Um aviso rapidinho antes do vídeo. Você quer ganhar 3 livros digital grátis? É simples, se inscreva no primeiro link da descrição. O primeiro é, emagrecer com a Thaís. Outros dois é a sua escolha de uma longa lista, que vou mandar no seu e-mail. Você deve procurar em todas as pastas do seu e-mail. Relembrando o primeiro link da descrição. Agora, vamos ao vídeo. Oi, como é que vocês estão? Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vim trazer uma atualização dos cuidados do meu cabelo, da lavagem à finalização. Eu digo uma atualização porque já tem um vídeo desse aqui no canal, só que ele é muito antigo. Eu vou procurar e vou deixar nos cards pra vocês. Mas enfim, se você tá me vendo pela primeira vez, que é o de paraqueles nesse canal, já se inscreve, já deixa o like se você tá gostando do vídeo e bora pra esse vídeo. Eu costumo deixar, no mínimo, dois produtos pra eu lavar meu cabelo, pra eu ir intercalando. Não gosto de ficar com só, porque eu sinto que meu cabelo acostuma. Então eu prefiro ficar com dois e, no momento, eu estou com três shampoos. Eu tenho um da Seda, que ele é de biotina, que serve pra o cabelo crescer, pra ficar forte. Tenho um da Ox, que ele é liso, extremo. Inclusive, ele tem um cheiro maravilhoso de shampoo. E um da Oceve, que é o Liso dos Sonhos, que ele também é maravilhoso. Hoje eu resolvi usar o da Seda, porque o doceve eu já tinha usado na outra lavagem. Então, basicamente, como eu lavo meu cabelo? Eu coloco uma quantidade razoável na minha mão, porque eu tenho bastante cabelo e meu cabelo é comprido. Então eu coloco bastante. E coloco no meio da cabeça e vou descendo pelo meio até o final da cabeça. Pra tentar pegar todo o couro cabelo, sabe? Eu tô mostrando no vídeo, mas qualquer coisa eu tô falando aqui também, pra ver se vocês entendem um pouco mais. E aí eu vou massageando. Eu não estou esfregando, não estou coçando com as unhas. No vídeo pode até aparecer, mas não. Tô massageando assim, bem delicadamente. Até eu sentir que tá limpo. Eu repito o processo de duas a três vezes. Depende de como o meu cabelo está. Tipo, quando eu vou pra academia e faço treino de perna, se tá muito calor. Eu lavo três vezes, porque o meu cabelo volta podre. Então eu preciso sentir que ele está limpo. Agora se é tipo um dia normal de lavagem, que eu não fui pra academia, não malhei no suelho. Então eu lavo uma ou duas vezes. Que eu preciso sentir que o meu cabelo tá limpo. Ok. A segunda etapa, eu venho pra uma máscara. Eu sempre uso uma máscara no banho, gente. Eu sempre hidrato meu cabelo quando eu vou lavar ele. Eu acho que meu cabelo se comporta bem assim. Então eu resolvi adotar e faço sempre. No momento, eu tô com duas máscaras só. É que a outra eu esqueci de mostrar. Mas eu vou usar essa daí, que ela é da Forever Lease. É suplemento capilar, se eu não me engano. Desse potinho preto. Ela tá acabando, inclusive. É um milagre pra mim, porque é difícil eu acabar com as coisas. Eu sempre dou e enjoo. Mas dessa eu gostei bastante. Ela tem um cheirinho de chocolate. Aí, o que eu faço? Eu tiro bastante o excesso do meu cabelo. Porque, convenhamos, gente. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. O cabelo, se ele está embebido de água, se ele tá molhado, pingando. E você vem com o produto, você concorda comigo que o produto não vai aderir ao fio? Ele não vai conseguir trazer a proposta que ele tem, que ele promete na embalagem? Então você tenta tirar o máximo de água que você puder. Então eu tentei tirar o máximo de água que eu puder. Às vezes eu venho até com a própria toalha e venho com creme. Passo do comprimento às pontas, fazendo um... Eu faço um movimento assim. É porque eu não mostrei muito bem aí no vídeo, gente. Mas eu faço, tá? E aí eu massageiei um tempinho, até eu sentir que o creme deu uma sugada. Deixa eu agir no tempo indicado da embalagem e vou fazer as outras minhas obrigações que eu tenho no banho. Próxima etapa, eu venho com o condicionador. Também tenho três opções. Eu tenho esse da Pantene, que inclusive eu acho muito bom. Essas bisnagas de condicionador da Pantene. É um condicionador um pouco mais concentrado, como eles dizem na embalagem, do que o condicionador convencional que você compra, sabe? Esse é de bambu, ele é muito cheiroso e ele se deu muito bem no meu cabelo. Eu gosto, assim, super dele. Tem esse da Ox, que é conjunto do shampoo. Eu acho importante, né? Quando você compra, você for usar, usa uma linha, entendeu? Como é que você intercale em linhas. Mas você compra uma linha, né, correspondente ao mesmo produto. Aí me embaracei um pouco, mas vocês entenderam. E tem esse da Ox, sabe, gente, que... Tô mostrando no vídeo com negatividade porque ele é péssimo. Eu sempre cheiro as coisas antes de comprar. E quando eu comprei, foi nessa pandemia, nessa quarentena. Então, tipo, tava com a máscara, não sentia o cheiro de porcaria não. E quando eu cheguei em casa, ele é muito fedido. Mas muito fedido. Tem um cheiro, assim, muito ruim na hora que você aplica no cabelo. Depois não fica, não, tá? Porque meu cabelo não está fedendo. Meu cabelo não fede, tá? E então eu usei ele por quê? Porque há eras que eu estou tentando acabar com esse condicionador. E parece que é porque eu quero que ele acabe, que ele vai embora. Porque eu não gosto dele, que ele tá rendendo, assim, horrores. Então, por isso que eu usei ele. Mesmo processo, tirei o máximo de água que eu consegui tirar do cabelo. Passo do comprimento para as pontas. E enxago. Passada essa etapa, vamos para a etapa de deixar o cabelo paradinho, né? Pra tirar o excesso de água. Eu não uso toalha. Toalha que eu seco o meu corpo. Eu uso uma camiseta de algodão. Eu gosto de usar a camiseta porque eu sinto que ela agrede menos no meu cabelo. E ela suga mais água do que a toalha. Ou seja, se você tiver uma camiseta velha, sei lá, se for do seu pai, do seu irmão, do seu namorado, do seu marido, melhor ainda porque elas são grandonas. E aí serve melhor na cabeça da gente. Então eu coloco, né, a toalha na cabeça e vou fazer o que eu tenho de fazer. Eu deixo a toalha na minha cabeça, gente, até quando eu não aguentar mais. Quando começar a pesar, quando, sabe, dá frio. Quando, sei lá, começa a ficar gelado. Aí eu tiro a toalha do cabelo e eu sinto que o cabelo já tá úmido. Ele nem o olhado tá, ele tá úmido. Então eu acho isso legal e diminui um pouco o frio esse também. É uma outra ideia pra você que não quer comprar essas toalhinhas que eles inventaram agora, sabe? Essas lojas de cosméticos. Essas toalhinhas próprias pra secar cabelo, que enrola aqui. Eu não comprei a toalha, eu uso a camiseta e está no serviço de muito útil e não precisei gastar dinheiro. Roubei duas camisetas do meu marido, mas tá tudo certo. Elas eram velhas mesmo. Agora a gente vem pra secagem. Então, meu cabelo, ele estando embaraçado, né? Eu pego o produtor térmico, eu gosto bastante desse daí, que eu já mostrei bastante aqui no canal e falei bastante de novo e falei de novo. E falei no Instagram também dele. Eu super recomendo você usar. Ele tem um cheiro maravilhoso de salão, assim, de coisa profissional. Ele não é caro, tá, gente? Eu paguei, acho que... Eu pago R$22,00, R$20,00, depende de onde você compra. E ele dura super. E eu gosto porque ele é de spray, então ele não pesa no cabelo. Então eu aplico por todo o cabelo, assim, até eu sentir que o cabelo aderiu bastante. E depois eu venho penteando com cuidado. O cabelo já estava bem maleável porque eu hidratei no banho. Então ele já estava bem fácil de pentear, como eu estou mostrando aí no vídeo. Pentei o cabelo todinho e venho com o secador. Esse secador que eu tenho, gente, ele não é dos melhores. Não é o meu favorito. O que eu tinha e deixei na casa da minha mãe, ele era melhor que era da Gama. Esse é da Mondial. Ele é um pouco menos potente que o da Gama, mas é o que eu tenho. É o que me ajuda, é o que me serve. E estou satisfeita com ele. É o secador na temperatura mais quente, sim. Porque eu quero que o cabelo seque logo, porque eu não aguento. Cachorrinha aqui latindo, enfim, vamos continuar. Porque eu não gosto de secar o cabelo, gente. Não gosto. Fala pra mim quem gosta de secar o cabelo aqui. Comenta aqui embaixo, porque eu detesto secar o cabelo. Não é à toa que eu não seco o cabelo, tipo, todas as vezes que eu lavo. Quando tá, assim, quente, eu não seco o cabelo. Deixo ele secar naturalmente. Mas eu achei válido trazer no vídeo, mostrar pra vocês, né, eu secando o meu cabelo. Então eu seco, demora em torno de uns 10, 15 minutos pra secar. E no final, a única coisa que eu faço é dar um jato de ar frio nele. Que eu sinto que dá um pouco mais de brilho. Não sei, eu acho que finaliza melhor. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas é isso, o cabelo fica desse jeito aí, gente. Vou botar um tequizinho aí pra vocês verem e deixar em slow motion. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um like pra mim se você gostou do vídeo, que me ajuda muito. Comenta qualquer coisa, nem que seja um emoji, um joinha, uma carinha feliz que já me ajuda. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!